É uma sensação incrível, e essa foi a primeira, acho que lá em 98 também, e não foi comigo, não foi com a minha voz, porque quem gravou essa música foi um grande irmão meu, um grande amigo meu, chamado Pedro Márcio. Vamos ver se vocês sabem do que vai sair. Música 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 Música